Abertura 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 Diga-se A quem nos quer acolher Abertura O que foi pra nos prender Diga não Música Eu te disse, hera, vou te tomar teu amor Música Pela página aí, passarão menino, lá no país Por quem bate o ensino, pela catedral Os filhos da precisão, perderão mais Um outro destino, do que um sair da lama Por poder de comer, caramba Música Música Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Música Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Música Estra atuada, pra ti Maranhão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Fiz esta atuada, pra ti Maranhão Maranhão A minha vida abre, deixa-me viver Eu quero aprender sua poesia Vou imerir a lenda de mistério Lua das serestas, verso de canjinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu ia faltar uma danadaira a seanela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um palestrã E o penastrão na hora que cai pão Eu tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo Bostock E um palhaço do circo E um palhaço do circo